Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. E hoje a proposta da videoaula é sobre as fontes de energia. Nós iremos aqui, ao longo desta aula, discutir quais são as várias formas de fonte de energia para esse bem tão importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil e do mundo. Então, nós iremos ver aqui as fontes de energias mais utilizadas e as fontes de energias que são classificadas de renováveis e não renováveis. E as fontes de energias alternativas, que têm investido em nova tecnologia para a utilização das fontes de energias. E nós iremos, então, aqui, ao decorrer desta aula, discutir sobre esse bem tão precioso para o desenvolvimento de uma nação, que é a energia. Então, algumas curiosidades para a gente dar início, aliás, para a gente dar continuidade a essa discussão desse tema, que é como é gerada a eletricidade a partir de água na hidrelétrica? É possível converter um tipo de energia em outro qualquer? Antes de responder, vamos fazer uma breve viagem no tempo e conhecer alguns conceitos fundamentais. Então, antes de responder essas perguntas, como é gerada a eletricidade a partir da água na hidrelétrica? E é possível converter um tipo de energia em outro qualquer? Para depois fazer esse passeio aqui pelo tempo, para a gente conhecer quais foram os primeiros tipos de fonte de energia até chegar aí à atualidade. O desenvolvimento do ser humano está intrinsecamente ligado aos tipos de energia a que teve acesso. O domínio sobre o fogo foi o primeiro grande passo para a humanidade. Então, o desenvolvimento das fontes de energia está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da humanidade. A humanidade só foi possível ganhar mais longevidade, ganhar mais expectativa de vida com a descoberta do fogo, porque aí eles passaram a se proteger dos animais ferozes e mudaram também os seus hábitos alimentares. Então, o fogo, que é a primeira grande ponte de energia, ela foi primordial para o desenvolvimento da humanidade. O carvão mineral foi o combustível que impulsionou a revolução industrial. Foi ele quem alimentou as máquinas a vapor. Através destas, o homem conseguiu produzir produtos manufaturados em grande quantidade, como tecidos, ferramentas e outras máquinas. Inclusive, hoje, uma das maiores discussões aqui é com relação à queima do carvão mineral, que contribui para o aumento do efeito estufa. Então, desde a Revolução Industrial, houve, então, um maior aceleramento no processo do aquecimento global e do aumento do efeito estufa. Por intermédio das máquinas a vapor, o homem reduziu o tempo de deslocamento entre cidades e país através dos trens e navios, que era movido, então, através do vapor, do carvão mineral, que gerava a ponte de energia e fazia com que os trens e os navios pudessem se deslocar de um lugar para o outro. Com isso, foi aumentando, aliás, foi diminuindo a distância entre um lugar e o outro. No século XVIII, a energia elétrica passou a ocupar espaço do carvão nos processos industriais. Então, foi descoberto o uso da eletricidade e passou a ser substituído, em grande parte, pela energia elétrica. A energia elétrica era mais nobre que o carvão, pois sua conversão em outra forma de energia só era conseguida de forma muito eficiente. Então, daí a importância do desenvolvimento e da descoberta da energia. No final do século XIX, outro energético surge para mudar o mundo, que é o petróleo, com o uso de seus derivados, e também tem se tornado um grande problema para as mudanças climáticas, porque a queima dos combustíveis fósseis também tem aumentado o efeito estufa e tem contribuído para o aumento do efeito estufa, para as mudanças climáticas. Já no século XX, iniciou-se o uso em escala do gás natural. Ele tomou espaço do carvão nas termoelétricas, tornando-se o energético que mais cresce em utilização no mundo. Então, o gás natural, ele tem se tornado uma das fontes de energia que mais cresce no mundo ultimamente. A utilização que é um recurso natural. O próprio nome já diz, é o gás que é produzido naturalmente. Outro combustível do século XX é o nuclear. Inicialmente, como fonte de energia para a bomba atômica. Depois, teve sua utilização como combustível em usinas termoelétricas. Então, o combustível nuclear, a energia nuclear, a princípio, ela foi utilizada na fabricação de bombas atômicas. Depois, é que eles começam a utilizar o produto nuclear nas usinas termoelétricas. Muitos países utilizaram essa forma de energia, como os Estados Unidos, a França e a Alemanha. Hoje, seu uso está sendo repensado por causa da poluição e por causa do perigo de um acidente e aí vir contaminar toda a região com o produto nuclear, que é uma substância muito perigosa. Então, eles têm repensado muito a utilização desse produto. Além de ser poluente, corre o risco de sofrer sérios danos causando algum acidente para o meio ambiente. A energia está em tudo que nos rodeia. Vou dormir para recuperar a energia para amanhã. Hoje estamos cheios de energia. Vamos brincar? Acho que eu não estou legal. Estou sem energia. Então, aqui já dá para a gente entender que o corpo humano necessita aqui de energia para sobreviver. Então, é necessário aqui a energia que o homem tira dos alimentos. Então, a fonte de energia está ligada à saúde e à atividade física, ao desenvolvimento físico. Afinal, então, o que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, é aquela força motriz que tem a capacidade de realizar algum trabalho. Seja ele dando força humana, seja ele para movimentar uma máquina. Fotossíntese. Processo natural de conversão de energia. Então, a fotossíntese é um processo que a natureza transforma, converte a energia. A luz solar, as plantas que produzem oxigênio, o dióxido de carbono, que é o gás aqui presente na atmosfera, e a água. Agora, nós vamos falar sobre as fontes de energia. Classificamos as fontes de energia em fontes primárias. Essas fontes primárias, elas ocorrem livremente na natureza. Então, nós podemos citar aí, como exemplo de fontes primárias, o sol, a água, o vento, o gás natural, o petróleo bruto, etc. Essas são as fontes primárias, que estão livremente presentes na natureza. Depois, nós temos, então, as fontes secundárias. Elas são obtidas a partir de outras formas de energia. As fontes secundárias são obtidas através de outras formas de energia, como, por exemplo, a eletricidade, a gasolina, o petróleo, essas são outras fontes de energia. As fontes de energias primárias, elas podem ser classificadas em fontes renováveis e fontes não renováveis. As fontes renováveis, elas renovam-se continuamente na natureza, sendo, por isso, inesgotáveis. Então, as fontes renováveis, elas estão presentes na natureza e elas são inesgotáveis. Já as fontes renováveis são aquelas que não têm capacidade de renovar. Suas reservas se esgotam, pois o seu processo de formação é muito lento, comparado ao ritmo de consumo que só o ser humano faz aí delas. Então, podemos classificar nesses dois tipos de fontes de energia. as renováveis e as não renováveis. Lembrando que as mais utilizadas hoje são as não renováveis. A que fornece maior contribuição para o fornecimento de energia é as não renováveis. As renováveis têm sido utilizadas aos poucos. Têm criado tecnologia para a utilização das fontes renováveis. Fontes renováveis de energia. O sol. O sol é a principal fonte de energia renovável. A energia provinda do sol pode ser utilizada para produzir calor utilizando-se de coletores solares, que são essas placas de coletor solar, que são colocadas no telhado de casas. E a eletricidade, utilizando-se painéis fotovoltaicos. Nós temos aqui, então, em cima, uma placa solar e aqui uma outra, um painel fotovoltaico, que é chamado. E a segunda fonte de energia é o vento. Essa energia pode ser utilizada para produzir eletricidade através de aerogeradores, que são esses catapentos gigantescos que, ao se movimentar, a partir da força do vento, geram energia. Então, aqui, gente, além de ser fonte de energias renováveis, são fontes de energias limpas, que são classificadas que são as fontes de energias limpas, que é a que é utilizada através do sol e do vento. Então, além de serem renováveis, elas são fontes de energias limpas. O que é isso? Quer dizer que não polui o meio ambiente. Então, a ideia dos grupos ambientais é incentivar o uso desse tipo de fonte de energia. Tem-se questionado muito o valor para estabelecer e produzir esse tipo de energia. Porém, tem pressionado o governo para dar incentivo para o barateamento da utilização desse tipo de fonte de energia. Fonte ainda de energia renovável, a água. ao construir barragens hidroelétricas para produzir a eletricidade. E a biomassa. A biomassa consiste no aproveitamento da energia acumulada nos combustíveis e em plantas com elevado teor energético. Sem contar que do lixo, o lixo também produz um tipo de fonte de energia. ainda falando da energia renovável, os geysers. O calor proveniente do núcleo da terra faz jatos de água quente ser expelidos, podendo assim ser aproveitados para produzir energia. Então, o gás que sai do centro da terra encontra com lençol feático e produz esses geysers. Então, a água quente que é expelida pode ser produzido fonte de energia. As marés, também a força das marés tem sido uma tecnologia bastante utilizada para a produção de energia. O aproveitamento dessa energia pode ser feito através de centrais elétricas que funcionam por a ação da água das marés. A diferença entre os níveis de água da maré cheia e seca são fatores determinantes para a produção de eletricidade. Então, é uma outra fonte de energia bastante renovável e também faz parte do grupo de fonte de energia limpa. Agora, as fontes de energias não renováveis e que também ela faz parte do conjunto de energia que não é limpa, que é as fontes de energia que mais poluem o meio ambiente. Recentemente, essa semana, está acontecendo na Itália uma reunião do G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, estão discutindo questões ambientais sobre a diminuição de alguma dessas fontes de energia, como, por exemplo, o carvão mineral, que é um dos maiores responsáveis pelo aumento aqui do calor na Terra. Com o aumento do calor, tem aumentado também os níveis do mar. Então, o gás natural, o petróleo e o carvão mineral são fontes, são energias, combustíveis fósseis, que são retirados aí do subsolo. Uma parcela da eletricidade que utilizamos provém desses combustíveis, produzidos em centrais térmicas, a partir do calor que são liberados pela queima deles, utilizados para moverem as turbinas das centrais. Então, ao queimar esses combustíveis, o calor que eles produzem, o calor que eles liberam com a queima, é gerado, então, energia. fonte de energia não renovável, o urânio, o urânio, que é essa pedra que vocês estão vendo, também pode produzir energia elétrica nas centrais nucleares. Porém, é a mais discutida, é a mais perigosa porque ela é cancerígena. Nessas centrais, a fonte de energia é normalmente o urânio, o minério aqui que é derretido e transformado nessa substância aqui que é altamente perigosa por causa do seu potencial nuclear. Agora, as formas de energia. Classificamos as formas de energia de acordo com o efeito que ela produz. A energia solar é a energia associada à radiação provinda do sol. Energia luminosa é a energia associada à luz. Por exemplo, a luz de uma vela, de uma lâmpada e do sol. Então, são energia solar vindo do sol, proveniente do sol e a energia luminosa que é aquela que provém, que está associada à luz. Energia hídrica é a energia proveniente da força das águas e a energia das ondas, que são energias associadas às ondas do mar ou ao deslível das marés altas e baixas. Energia geotérmica é a energia associada ao calor proveniente do interior da Terra, que é retirado ou de áreas bucânicas ou dos geysers. A energia eólica, energia associada ao vento. Energia sonora, energia associada às ondas sonoras. Energia elétrica, energia associada às correntes elétricas. Então, tudo aqui que eu estou citando são as formas de energia. A energia térmica, energia associada às trocas de calor entre os corpos. energia química é a energia associada às reações químicas ou à quebra de ligações químicas existentes em toda a matéria. Energia nuclear é a energia liberada numa reação nuclear, ou seja, em processo de transformação de núcleos atômicos. E energia biomassa é a energia associada à matéria orgânica de origem animal, ou de origem vegetal. Energia cinética é a energia associada ao movimento, diretamente proporcional à velocidade do corpo. Energia potencial gravitacional é a energia associada à posição de um corpo em relação ao nível de referência. Energia potencial elástica é a energia associada as deformações elástica, esticar a mola, esticar o elástico e etc. Energia mecânica, soma das energias potencial à cinética de um corpo. Mapa conceitual da energia mecânica. Então, aqui nós temos um esquema, um mapa conceitual, que a gente chama de mapa mental, falando sobre a energia mecânica. Então, como nós temos falado muito sobre modelos de mapa mental, isso aqui é uma proposta, um outro tipo de mapa mental, bastante utilizado, que vocês poderão recorrer a esse modelo de mapa mental ao produzir o mapa conceitual. Lá em cima, então, eu tenho o conceito principal, que é a energia mecânica de um sistema físico, e aí embaixo eu vou colocando é produzida pela atuação das forças que modificam o que pode ser as forças conservativas, e aí eu vou associando, vou linkando as principais informações. Em ação, a energia se transforma de uma forma em outra. A energia nuclear, ela transforma em radiolese, a energia elétrica em eletrolise e bateria, e a energia mecânica em músculos, reação e pressão, ligadas à energia química, reações endométricas, reações exotérmicas, endotérmicas e exotérmicas, que produz energia térmica. A emissão de fotos e emissões de fotos produz a energia radiante. Isso aqui também é um outro modelo de mapa mental, falando sobre a energia química. E aí, meus queridos, eu vou chegando ao final dessa aula, foi bem rapidinha, é uma forma dinâmica também, já de ir apresentando conteúdo para vocês sobre as fontes de energia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão me consultar durante o plantão de dúvidas na segunda-feira ou durante a semana das sete às onze. Fiquem com Deus, até mais e até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, qualquer dica, qualquer observação que vocês queiram fazer, vocês poderão mandar as dicas para mim de algum tema ou de algum assunto que eu não trabalhei ainda, que vocês têm interesse em que eu discuto aqui com vocês, vocês poderão sugerir também, já que nós estamos chegando ao final do livro, vocês agora terão a liberdade de abrir para algum conteúdo que eu não trabalhei e que vocês gostariam que fossem trabalhado por vocês. Então, até mais, fiquem com Deus e até a próxima aula.